E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Allonite, a gente tá fazendo o DLC Godmaster Estamos no panteão de Allonest, nós tínhamos dividido esse panteão em 4 pedaços e hoje vamos fazer a terceira parte Que equivale mais ou menos ao panteão do mestre, isso, panteão do mestre Só que o panteão do Allonest, ele é os 4 panteões que a gente enfrentou juntos Vocês entenderam? Tomara que sim Muito bem, tem uma mariposa aqui na tela Saiu mariposa Os amuletos que nós estamos usando são os seguintes Força Inquebrável, Marca do Orgulho, Corte Rápido, Corpo Firme e Glória do Mestre Ferrão Com isso a gente dá uma boa quantidade de dano bem rápido, tem estabilidade e ainda tem um fator surpresa aí do Glória do Mestre Ferrão Vale lembrar, morreu nesse panteão, você volta lá pro começo, tem que fazer todos os chefes Ele é uma sequência inteira de chefes, acho que são mais de 50 chefes E se por acaso morrer, volta pro começo Então vamos lá, vamos fazer aí o equivalente do panteão do sábio dentro do panteão de Allonest Bora, coragem O abelhão A gente não começou bem, começamos apanhando Nossa, mas os reflexos estão... Vamos batendo, vamos batendo na abelha Deu tudo certo Nossa, não consegui carregar nem com ele morto Esse abelhão aí, ele é do... Ele é do DLC Lifeblood Agora a gente vai enfrentar esse mestre aí Um dos fantasmas, né Ele não é muito chato Dá pra gente usar ele pra se recuperar É só ter paciência Pode usar isso aqui nele Estamos indo bem A única particularidade dele que atrasa um pouco É que as vezes ele fica teleportando, sumindo Sumindo muito e isso desacelera um pouco o nosso jogo Agora o colecionador O panteão de Allonest ele é no nível radiante Radiante? Então ele tem umas pequenas diferenças aí Do panteão que a gente enfrentou Anteriormente Ele é um pouco mais difícil O colecionador ele dropa inimigos Não inimigos simples São inimigos do Coliseu dos Touros Se você deixar ele à vontade A coisa complica muito rápido Muito bem Quando... Ele vai jogando Jarros, né Ele passa de 1, 2 e 3 Quando ele volta a jogar 2 é porque ele já está no fim Muito bem Muito bem Começou já fazendo uma burrice Não tem problema Esse é o chefe Do Coliseu dos Touros O terceiro desafio, né Ele está particularmente Ele está bastante agressivo Eu não gosto muito quando ele fica tão agressivo Mas não tem jeito Não tem jeito Tem que tentar separar Tem que tentar separar aí O treinador dele Tá um pouco complicado, viu Aproveitar que ele foi derrotado Vamos carregar A gente não sabe o que tem em frente Putz Putz, o Grim Mestre da Trupe Grim Opa Esse pra mim é o pior golpe dele Esse já é de partícula Ele tem esse poste aí na frente Me atrapalha pra caramba Pronto Pronto Aproveitar aí a vulnerabilidade dele só pra carregar Porque nesse estágio ele não Não dá pra dar muito dano nele É um dano fixo Nossa Que eu arrumei pra minha vida Hahaha Não podia parar de dar o mesmo combo, né Não podia parar de dar o mesmo combo Estamos indo bem, novamente fiquei desse lado, que não é o bom, por causa do poste, mas não tem problema, vamos indo. Aproveitar a vulnerabilidade dele. Volta. Menos um, hein? Menos um. A gente tem um momento de descanso, recuperar um pouquinho nossas almas. A gente mantém, não adianta usar o banquinho, se você morrer volta para o começo, não adianta. A gente usa por mania, né? Aqui, a gente tem uma palavra com Deus adormecido, nós mal sentimos tua presença entre o verde e deixado para trás. A força que tu um dia tiveste desvanece além do tempo e sintonia. Bom, não vamos arriscar, né? Vai que volta para o começo. Melhor não, né? Vamos lá, próxima. Próxima área. Muito bem. Cavaleiro sentinela. Como a gente está com a arma com 50% mais de dano, fica muito fácil. Acho que dá. Vou falar que estava muito fácil. Acho que dá. Carrega, carrega, carrega. 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 Carrega o máximo que dá. Carrega o máximo que dá. Se não me engano, o próximo já é o mestre. Eu me enganei. É difícil mas não é o... esse é o mais complicado que tem, o MU Reparem que não tem chão a área Acerto acertamos ele Mas não deu tempo para comemorar muito A gente está dando muita sorte Aqui olha Matamos o MU Não tomamos nenhum dano? Foi isso mesmo que aconteceu? Fantástico Mas tivemos sorte, muita sorte E agora quem vem sabe que não está com uma cara boa essa área A Hornet É uma versão paralela do NOSC Aqui Aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado Acho que com... Com paciência dá certo Conseguimos desviar? Tem que ter paciência em Tem que ter uma pessoa que não tem sorte de... Desviar dos obstáculos Desviar dos obstáculos Só que não consegue desviar dos obstáculos simples Não pode ter uma pessoa que tem mais Possível Tem que ter uma pessoa que tem uma pessoa que tem poucação O que acontece? Tem que ter uma pessoa que tem uma pessoa que tem uma pessoa que tem uma pessoa Conseguimos! A coisa não é boa A coisa não é boa A gente passou por ele com muita dificuldade e sobrou só 4 corações Nossa! O mestre ferrão Nossa! Tem essa ainda Lá vem É o tempo de recuperar 1 ou 2 ou 3 Tomara que 3 3 Vai vem Recupera, recupera que vai ser difícil Vamos, 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 vamos Não deu Muito bem Ó Ó Ó Ó Nossa, conseguimos Que difícil Será que ele é o último antes do... A gente para no assento, né? Vixi! Nossa, Hornet Nossa, Hornet Nossa, Hornet Dá um tempo Nossa, Hornet Só falta morrer para ela Vamos lá Tá muito bem Não, nossa Conseguimos Que sufoco Ai, ai, ai Conseguimos, hein, pessoal Conseguimos Equivalente ao Panteão 3 Só que Com a Hornet aí de bônus Rapaz E nem E nem compensou os nossos problemas Porque No próximo vídeo É a última parte De Panteão do Alonest Que eu farei E é só Só chefe Pesado É só chefe pesadão, né? Até o pesadão Só tem chefe Só tem chefe monstro agora Só chefe complicadíssimo E fica para o quarto Panteão Para Acabar com as nossas esperanças mesmo Mas fica assim A gente Acho que foi bom Foi bom Nossa Apesar dos deslizes A gente conseguiu E é isso Se semana que vem por acaso Eu não Conseguir ainda Fazer essa última parte Então a gente vai começar a fazer Os chefes do 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 God Master Lá na Sala dos deuses No nível Radiante Que é aquele que você não pode Tomar nenhum de dano Que você morre instantaneamente Acho que a gente vai fazer isso então Combinado? Gostaram? Foi tenso, hein? Se gostou deixa o like aí pra gente Se inscreva no canal Dá uma olhadinha na nossa playlist aí A gente tem um A gente tem uma Playlist de Hollow Knight enorme A gente cobriu todas as DLCs E algumas curiosidades também Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E também respondendo E fica assim Até o próximo vídeo, ó Viva a amizade